Música Estamos de volta com o nosso programa Hoje especial festival junino Jecatatou Agora a gente vai falar sobre o último dia Em que aconteceu o grande show Da nona Onete A rainha do carimbó, confira aí No domingo No 15º festival Jecatatou Além de muito forró pé de serra E ainda no domingo Aconteceu o grande show da noite Com dona Onete Uamparaense de Cachoeiro do Arari Na ilha de Marajó De 78 anos Hoje professora aposentada e cantora Ela gravou seu primeiro CD aos 72 anos E hoje é sucesso no Brasil e no exterior Além de cantar boleros bem românticos Dona Onete Levou o público ao delírio Ao cantar muito carimbó Com destaque para o sucesso No meio do pitiu Música 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 A dança da moradeira Namoraram o barulho no mundo Eles vão cantar que serra Causando maior o que o sucesso Música Música Eu fui cantar carimbão Eu fui cantar carimbão Por um bom sobrevão Eu não vou te prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbão pra você No meio do vício 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 Ouroco malandro foi passeado no mar No meu titulo Marinhando uma tristeza dançada Ouroco me perguntou Por que você passa, compadre Tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Mas eu sou uma pistola No meio da patroa Vê o bem na foto, mas entrei o bem na repórter O bem do vídeo, o bem do vídeo, o bem do vídeo O bem do vídeo, o bem do vídeo O bem do vídeo, o bem do vídeo, o bem do vídeo Esse é o garibá do 21 número 10 Eu fui cantar caimão, mas não deu certo Quando for sobrevouro, eu logo pude prever Parece que vai chover, parece que vai chover Depois que a chuva passar, vou cantar caimão O bem do vídeo, o bem do vídeo, o bem do vídeo, o bem do vídeo, o bem do vídeo O bem do vídeo, o bem do vídeo, o bem do vídeo Se inscreva no canal Don Nete, Paraense, sucesso internacional, show em todo o Brasil E acabou de lançar aí, ainda lançando aí evidentemente o Banzeiro Gravado em 2016, 78 anos, acabou de fazer um show em Paralpebas, sucesso total E essa energia vem de onde? Vem da vontade de mostrar a nossa cultura fora do Brasil, no Brasil inteiro E eu acho que é essa aí Agora, o Banzeiro, fazendo sucesso, já está vencendo em outro projeto? Já estou pensando, já estamos nos arrumando para fazer o terceiro CD E o Pitua, sucesso total? Total Já tem mais de um milhão, foi embora, já está para o outro lado Gostou da apresentação aqui em Paralpebas? Gostei, o povo parece que já me conhece, a internet ajuda muito, né? E a senhora demorou a se apresentar, era professora, foi secretária de Cultura Por que que demorou realmente a fazer a carreira profissional? É uma causa que é melhor você ter seu emprego, ter seu dinheiro para depois sair Porque ser cantora é uma aventura, você não sabe se vai dar certo ou não E tudo foi bom, Deus foi bom para mim Porque eu saí, eu surgi na era da internet Rápido foi o sucesso, né? Muito obrigado pela entrevista Beijo para todos daqui de Paralpebas Vou levar saudade deste público Muito obrigado pela sua entrevista Agora vamos ouvir a música da Dona Onete aqui no Conexão Rural Você pode entrar A hora que você me espera A proposta que eu espero Pra você passar Não me engano não me Não me engano Não me engano Não me engano Não me engano Mas se eu perdo Se eu sentir Não me engano Mas se eu quero É uma proposta Que ele tem É que eu não Só que essa é É que eu não Não me engano Eu não estou Eu não estou Que eu gosto Ajeita a proposta Eu não estou Eu não estou Desde o dia, os meus alcanços estão em frente Lindo meu Deus, ele só vem de Deus Você pode liberar-me, pro meu Senhor Maranhão Que eu sei que é minha vida, meu Deus A proposta está de bom, pra você passar Se a gente bebe, passa o meu Deus Se a gente bebe, passa o meu Deus É uma proposta, mas não tem que parar A gente bebe, passa o meu Deus É uma proposta, aceita a proposta, mas não tem que parar Enquanto isso, na arena do Festival Jacatatu, as duas últimas quadrilhas se apresentavam para os jurados e para o público E o 15º Festival Jacatatu chega ao final Com muita animação, a presença de muita gente Secretário, um público muito grande Estamos chegando ao final Qual a avaliação que o senhor faz? A avaliação, Lima, não podia ser outra É uma avaliação muito positiva Muito alegre do que aconteceu aqui na Praça de Eventos O evento foi lindo, cheio, repleto de apresentações culturais maravilhosas De quadrilhas maravilhosas no concurso que a Liga fez Parabéns para a Liga Eu quero agradecer ao povo de Parauapevas que veio para o evento Esse evento, ele tem um serviço importante Ele gerou renda Movimentou a economia da cidade E trouxe alegria para o nosso coração E a gente também precisa Então a gente está muito feliz e a avaliação é muito positiva Foi um dos melhores, com certeza, da história de nossa cidade A experiência da integração Pará-Maranhão foi boa? Foi linda demais As apresentações que vieram do Maranhão e da nossa capital, da região metropolitana Foram lindas E nós vamos fazer outras experiências Vamos discutir aí como é que a gente faz a integração com outros estados Parauapevas é um Brasil Então a gente tem que valorizar todas as culturas Dessa vez foi Pará-Maranhão A próxima pode ser Pará e qualquer outro estado E a gente vai inventando e vai fazendo festa Do jeito que o nosso povo gosta E com responsabilidade, com segurança, com qualidade Gerando renda, gerando condições de vida melhor também para quem trabalha Qual a oração que você faz do 15º Festival de Agatatu? O 15º Festival de Agatatu foi um sucesso Com público, expectativa de público A apresentação das quadrinhas Tanto do município daqui de Parauapevas Quanto dos municípios vizinhos E outros municípios convidados Então é a melhor possível a nossa avaliação O público veio e prestigiou Entendeu? As quadrinhas e a área gastronômica também Na sua avaliação Cada ano melhora mais ainda o nível das representações? Com certeza Cada ano as quadrinhas vêm se preparando Uma com o objetivo de vencer a outra E quem ganha com isso nessa disputa é o público O público que sai das suas casas Para vir assistir o Festival Juninho de Agatatu O público que sai das suas casas E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público E quem ganha com isso nessa disputa é o público Gostou das apresentações das quadrilhas? Está maravilhosa, ainda mais agora, Rabo de Palha apresentando, está ótimo E de um modo geral, valeu a pena ter vindo ao festival? Sim, valeu a pena, o prefeito de Paralpéu vai gostar de parabéns, valeu a pena sim Parabéns ao prefeito da Cilernem, também ao secretário de Cultura Popó e toda a sua equipe Ao presidente da Liarjupi Bil e toda a sua equipe E a todos que participaram direta ou indiretamente da realização do festival Jeca Tatu Incluindo aí os barraqueiros, também o pessoal da assessoria de imprensa da prefeitura Pessoal de apoio, Corpo de Bombeiros, DMTT, Polícia Militar Enfim, todos que apoiaram a realização deste grande evento E mais uma vez, a quadrilha campeã deste ano foi a Rabo de Palha Um abraço aí para o Queque, aí da Rabo de Palha Que fez homenagem aos três santos juninos Santo Antônio, São João e São Pedro Parabéns a todos aí da quadrilha Rabo de Palha Daqui a pouco, mais Forró Pé de Serra, aqui no Conexão Fural Aguarde Música Música